Abertura Estou aqui Clamando com o coração Em Teu altar Em Teu altar Não preciso recordar Os maus dias Que chorei Meu lamento E a dor O meu Deus cessará Porque O Deus Que me vê Jogará minha Causa Com planas Estou esperando Por justiça O Deus Que me vê Não diz que é impossível O ventre Estéreo Conceber Um milagre Buscando Buscando força Em meio A fraqueza Estou Aqui Clamando com o coração Em Teu altar Em Teu altar Em Teu altar Em Teu altar Não preciso Recordar Os maus dias Dos maus dias Que chorei Meu lamento E a dor O meu Deus cessará Por que Por que O Deus Que me vê Jogará Minha Causa Com planas Estou Esperando Por justiça O Deus Que me vê Não diz que É impossível No ventre Estéreo Conceber Um milagre Ele faz Com que A Estéreo Seja Mãe De filhos E o solitário Habite Em família Resgata Os sonhos Entre as cinzas Por que O Deus O Deus Que me vê Jogará Minha Causa Com planas Estou Esperando Por justiça O Deus Que me vê Não diz que É impossível Com sempre Estéreo Conceber Um milagre Tu és o Deus Que me vê Tu és o Deus Tu és o Deus Tu és o Deus Obrigado.